RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem? No último vídeo, utilizamos essa função. É uma função bem não-linear, digamos assim. Ela foi vista como uma transformação que leva cada ponto no espaço para o ponto . No gráfico, foi feita a aproximação em um ponto específico. Vamos deixar por escrito esse ponto, 2 negativo e 1. É importante tê-lo registrado. Foi adicionada também uma série de linhas de grade ao redor para mostrar em detalhes o que a transformação faz em pontos que são vizinhos do ponto. Por esse lado, o quadrado mostra a versão aproximada da função. Foi visto que a função, que aparenta ser bem complicada quando aproximada, parece uma função linear, localmente linear. O que vou mostrar neste vídeo é a matriz que te diz a função linear disso. Ela vai ser um tipo de matriz 2x2. Temos aqui nossa matriz. Agora, volte um pouco atrás e pense no nosso esquema original, antes da transformação e pense agora em um passo minúsculo para a direita. Depois, pensamos que esse passo minúsculo para a direita é um pequeno parcial x, um pequeno passo na direção x, que quando transformado, será um passo minúsculo no espaço de saída. Agora, veja o que este passo minúsculo se tornou. Não é mais puramente na direção x. Tem agora um componente para a direita, mas também um para baixo. Para representar isso de um bom jeito, o que vamos fazer aqui é, ao invés de escrever toda a função como um valor vetorial de saída, usamos duas funções de valor escalar para fazer essa representação. Então, eu vou escrever como as funções de valor escalar f₁ de x e y. Então, eu vou dar o nome para x mais seno de y e f₂ de x e y. Tudo o que eu fiz aqui é dar o nome para funções que já foram escritas. E quando se olha no vetor a consequência de ter dado um passo minúsculo d, passo para o x no espaço de entrada, conseguimos notar que isso corresponde com dois movimentos d no espaço de saída. E o componente x desse movimento, se desenhar isso fora e disser qual o componente x de tal movimento, vamos pensar nisso como uma pequena mudança parcial no f₁, o componente x de nossa saída. E, ao fazer a divisão, ao pegar a parcial f₁ dividida pelo tamanho dessa pequena mudança, ela escala para o vetor de tamanho normal. Não como um pequeno empurrão, mas algo mais constante, que não encolhe quando dermos mais e mais 1. E, de forma parecida, a mudança na direção y, componente vertical desse passo, também foi causado pelo dx, aquele passo inicial para a direita. Assim, vai ser uma mudança parcial minúscula no f₂, o componente y de saída. Desse jeito, olhamos para o espaço de saída que foi gerado pela mudança parcial na direção x. E, novamente, é legal pensar nisso como se fosse uma divisão por uma quantia minúscula. Essa parcial f₂ é realmente um pequeno empurrão, mas, ao fazer a divisão pelo tamanho do empurrão minúsculo que gerou isso, conseguimos, basicamente, um número, algo que não encolhe se considerar versões mais aproximadas. E isso é o que acontece se der um pequeno passo na direção x. Mas, outra coisa que você pode considerar é um pequeno passo na direção y, porque pode surgir a pergunta, se der um passo pequeno em uma unidade que vai para cima, o que se torna depois da transformação? E a resposta aqui é que, bom, parece que esse vetor ainda tem um componente para cima, mas também um componente para a direita. E, agora, vamos escrever os componentes da segunda coluna da matriz, porque, como sabemos, se você representa a transformação linear com uma matriz, a primeira coluna diz onde o primeiro vetor base vai, e a segunda coluna, como o primeiro, mostra onde o segundo vetor base vai. Se isso parece estranho, é legal voltar e dar uma olhadinha no vídeo de revisão, ou, talvez, ver um pouco sobre o conteúdo que nós temos sobre a álgebra linear. Mas, pois bem, para conseguir as coordenadas aqui, vamos fazer a mesma coisa. Vamos ver, primeiro de tudo, a mudança na direção x aqui, o componente x desse vetor empurrado. E isso vai ser dado como uma mudança parcial no f₁, no componente x da saída. Aqui, estamos olhando na saída base, temos f₁ e f₂. E isso traz a questão de qual mudança foi essa, que foi gerada por uma pequena alteração na direção y. Então, a direção em f₁ causada por um pequeno passo na direção y, dividido pelo tamanho desse pequeno passo. E, depois, o componente y de nossa saída, o componente y do passo na saída base, que foi causado por um pequeno passo na direção de cima, no espaço de entrada. E, bem, essa é a mudança no f₂, o segundo componente da nossa saída, causado por dy. E, claro, isso tudo é bem específico ao ponto que registramos na direita. Iniciamos no ponto . Cada uma dessas derivadas parciais nos diz, calcula isso no ponto . E, ao calcular cada uma no ponto , você vai conseguir algum número. E isso vai te dar uma matriz 2x2 bem concreta, que vai representar a transformação linear que essa caixinha aparece quando aproximada. E essa matriz aqui, que está cheia de derivadas parciais, tem um nome bem especial. Ela é chamada de Jacobiano, ou Matriz Jacobiana. Você provavelmente já tinha adivinhado isso. E um jeito de pensar sobre isso é que ela carrega todas as informações de diferencial parcial. e leva em conta ambos desses componentes de saída, ambas possíveis saídas. E dá para você uma grade do que todas as derivadas parciais são. Porém, eu espero que você veja, além de somente, um jeito de guardar o que as derivadas parciais são. Tenha uma razão de organizá-las desse jeito. E isso cai na ideia de linearidade local. E se você entende que a matriz Jacobiana é fundamentalmente suposta para representar que uma transformação parece quando você aproxima em um ponto em específico, tudo começa a se juntar. E no próximo vídeo, vamos calcular e mostrar para você como é esse processo e como o resultado bate com a imagem que você vê. E é isso, pessoal. Espero que tenham aprendido. E até a próxima!